Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 78 Penha contrata um atirador de elite. Lourdes desmonta o mural com informações sobre Domênico e Camila se preocupa com a mãe. Natália termina seu namoro com Durval e Carol apoia a mãe. Lourdes tem uma nova ideia para encontrar Domênico e decide ir ao hospital. Betina tenta acalmar Lourdes, que sofre por não encontrar as pistas com que sonhou. Matias e Mirana começam a namorar. Durval volta para seu trailer e se incomoda com a bagunça de Matias. Álvaro se encaminha para a cerimônia de posse de Raul da PWA. Thelma procura Durval. Sandro, Vitória e Davi apoiam Raul. Davi vê a motocicleta do atirador de elite e desconfia. Raul inicia seu discurso e é confrontado pelo atirador. Álvaro defende Raul e acaba atingido por um tiro.